A gente está aqui o tempo todo falando e o tempo todo tentando justificar aquilo que nós não conseguimos justificar para o mundo. 502.817 brasileiros mortos. Neste momento, essa comissão tem que pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas as vidas perdidas, senhor presidente. Nós estamos de luto. São mais de 500 mil mortes no Brasil. Então eu queria, antes da gente começar qualquer coisa, em sinal de respeito às famílias, pedir um minuto de silêncio em homenagem a 502 mil famílias, 817 que se desfizeram pela dor, a dor da perda irreparável que é a perda da vida. Obrigado, senhor presidente. Eu acato a questão de ordem do senador Rogério Carvalho e vamos fazer um minuto de silêncio todos de pé, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.